O isolamento social demandado pela pandemia da Covid-19 acertou um cheio a produção cultural brasileira, principalmente aquelas atividades que pedem a presença física do público, como é o caso das artes cênicas, plataforma na qual o teatro está abrigado. No programa de hoje nós vamos tratar desse assunto conversando sobre duas experiências desenvolvidas aqui em Pernambuco, os projetos Tudo o que coube numa VHS do grupo Magilute e vivências do Centro Cultural Apolo Hermilo e Centro de Documentação Osman Lins. Nossos entrevistados são o ator e dramaturgo Giordani Castro e o diretor do Centro Apolo Hermilo, Carlos Carvalho. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco, bem-vindos sempre e eu queria começar essa nossa conversa pedindo para cada um de vocês situar rapidamente o projeto do qual participam e aí depois a gente começa a detalhar esses projetos e colocar essa experiência dentro do cenário brasileiro atual. Eu vou começar com você, Giordani, o projeto Tudo o que coube na VHS. Então, olá pessoal. Bem, o projeto Tudo o que coube numa VHS nasce de uma situação, como você falou já na apresentação, essa situação em que todos nós artistas acabou sendo impactado de forma direta logo com a chegada da pandemia aqui. Então, o Magilute teve que se adaptar. A gente estava com um trabalho para estrear já encaminhado, que era o estudo número um, Morte e Vida, ensina do Morte e Vida Severino, João Cabral do Melo Neto. E aí a gente, do dia para a noite, todos os nossos planos e todos os nossos planejamentos tiveram que ser totalmente mudado. E aí o Tudo o que coube numa VHS é um projeto que nasce a partir desse momento de desespero, de alguma forma, mas tentando levar em consideração e dar um lugar ao nosso pensamento artístico diante dessa situação, diante desse momento de pandemia e tudo mais. Então, ele é um trabalho que ele nasce nesse momento e dialoga absolutamente com esse momento, até pela forma como ele acontece. Carlos, Vivências. O projeto Vivência era para acontecer presencialmente, lá no Teatro Hermilo. A gente estava gestando esse projeto quando fomos vitimados por essa pandemia. Então, resolvemos fazê-lo pela internet e o convidado primeiro foi Germano Ayut. Mas é um projeto que pensa juntamente com o Centro Cultural Apólio Hermilo e o Centro de Documentação Osmalins, porque o Centro Apólio Hermilo, ele abriga o Centro Osmalins de Documentação, que é um centro que nasceu lá no Teatro de Santa Isabel, já há alguns anos atrás, e que depois veio a ser abrigado nos nossos equipamentos. Ele fica no primeiro andar do Teatro Apólio. Então, lá nesse Centro de Documentação, a gente tem documentos desde 1925 até hoje. Então, há um vasto acervo de memória do teatro, da dança, um pouco do circo, um pouco de ópera da cidade do Recife. Então, a ideia é que nós tenhamos, ao longo desse tempo em que a gente vai fazê-lo sem ser presencial pela internet, a gente monta um arquivo que já está sendo disponibilizado pelo YouTube e pelo Instagram nosso. Vivências, ou seja, aquela relação entre aquele ator e aquele técnico, porque sempre será assim, um ator e um técnico, um diretor e um técnico, enfim, um artista e um técnico, para que a gente tenha esses dois olhares, o em cima do tablado e o por trás das cortinas. Então, é isso. Nós começamos muito bem com o Germano Rayut. Jordani, eu sei que o Vivências está em andamento, porque teve o primeiro episódio, que o entrevistado foi o Germano Rayut, e vocês, com tudo o que coube numa VHS, fizeram, acho que, uma primeira temporada, ou uma temporada que foi até o round de maio, se eu não estiver enganada. A minha pergunta é se sim, se foi até o final de maio, ou se essa temporada está ainda em andamento, e se ela terminou, se vocês vão trazer novamente para o público essa experiência aí desse projeto, tudo o que coube numa VHS. Então, o projeto, ele, na verdade, ele é muito novo, inclusive, para a gente, quando ele surge, é uma proposta que, enfim, era para a gente um experimento mesmo. E, nesse experimento, a gente tentou dar para ele um lugar muito próximo ao que era uma rotina teatral nas nossas vidas. Pensamos numa temporada, pensamos a ideia de uma bilheteria, obviamente, com todas as adaptações que são necessárias nesse momento, mas que ele funcionasse como uma dinâmica de uma vida teatral. Tanto para a gente, para que a gente continuasse trabalhando da forma como a gente trabalhava, e para que o público também reservasse esse momento e tivesse esse envolvimento com esse trabalho muito próximo com o que era também consumir e viver a vida teatral aqui em Recife, onde quer que estivesse. Acontece que o projeto, para a gente, foi uma grata surpresa, que ele foi super bem aceito, e teve uma repercussão muito maior do que a gente, a princípio, estava esperando. Então, o trabalho era para cumprir uma temporada durante maio. Aconteceu que a gente teve que estender essa temporada por mais duas semanas. Essa extensão, na verdade, foi pela terceira semana. Então, a gente fez mais três semanas de junho. A gente tem uma demanda, uma demanda possível, de ter continuado essa temporada, mas aí, por uma questão agora física e mental nossa, a gente resolveu dar uma parada um pouco, porque a gente começou fazendo de quinta a domingo, e da outra semana a gente já estava fazendo de terça a domingo. Eram três performances do grupo fazendo, de repente o grupo todo teve que entrar para a gente conseguir dar conta de tudo. E a gente está numa dinâmica de trabalhar de terça a domingo, todos os dias, na segunda-feira, apresentar para os convidados. Então, assim, são todos os dias que a gente está trabalhando mesmo. Então, a gente vai dar uma paradinha. Mas, Giordano, vocês já sabem quando vão voltar, não? E se vão voltar, se trazem uma outra experiência? Então, a gente já está planejando, a gente precisa voltar, porque não é somente querer, é uma questão agora que, tipo, de um dia para a noite, esse trabalho virou o nosso sustento, o nosso ganhar pão. Então, ele volta em julho, a gente vai dar mais de uma semana, a gente ainda está vendo a data, de fato, mas em julho a gente volta com o trabalho. E, por enquanto, a gente continua apresentando tudo que coube no AVHS, porque é um trabalho que ele tem uma... Ele é específico na forma como ele acontece, e a gente entende que ele ainda pode apresentar muito mais, assim. Quando eu falo que ele é específico, ele é um trabalho que acontece de um ator para uma pessoa do público, durante 30 minutos. E isso, por mais que a gente esteja apresentando de domingo a domingo, a gente ainda não consegue dar conta da quantidade de pessoas e o que a gente sabe que o trabalho pode alcançar. Levando em consideração também que esse trabalho, ele conseguiu quebrar barreiras geográficas. A gente não está apresentando só para o público de Recife, a gente está apresentando para o público do Brasil todo, e a gente já teve apresentações para pessoas que estavam no México, na Alemanha, no Reino Unido, no Panamá, na China. Então, é um trabalho que a gente ainda tem corpo para fazer, ele ainda um pouco mais. No entanto, a gente ainda está com a cabeça fervilhando, e existe já um esboço de um próximo trabalho que leva em consideração essas características que o público do VHS tem, mas uma outra ainda para um outro lugar agora, e a gente pensa que esse trabalho talvez esteja pronto para agosto. Carlos, eu queria saber coisas de você. Como é que foi a recepção do público a esse primeiro capítulo, digamos assim, esse primeiro episódio, essa primeira encenação do projeto Vivências, com o Germano Rayuti, e como é que esse material está sendo disponibilizado para o público que não participa no momento da execução, que não está na sala na hora que vocês estão realizando o projeto? Bom, primeiro dizer que essa primeira versão foi muito difícil, porque é tudo muito novo. convidar pessoas, entrevistar todo mundo na mesma hora, a aplicação, o manuseio do aplicativo, isso tudo é um pouco distante da gente. Então, nós já estamos trabalhando para que a próxima versão aconteça mais dinâmica, com inserção de fotos, de vídeos, coisas assim, e com uma maior agilidade daquele que pergunta, daquele que responde, e também do público, porque nós tivemos em torno de 100 pessoas, 102 pessoas inscritas, porque precisava de ir no aplicativo, fazer a inscrição para poder participar. Isso, de alguma forma, limitou a presença de mais pessoas, mas, em compensação, a gente teve a certeza de que aquelas pessoas que tiveram preocupação de anteriormente entrar no aplicativo, fazer a inscrição, isso foi bacana, porque a gente já sabia mais ou menos as pessoas, e aí a gente teve em torno de 102 pessoas que entraram e saíram, e permaneceram em torno de 70 pessoas assistindo o Vivências. Nós já fizemos uma edição do que foi ao ar, e já disponibilizamos no nosso YouTube, do Centro Apolar Nilo, a ideia é que a gente disponibilize e também fique para consulta no Centro de Documentação. A gente vai fazer um intervalo curtinho e volta daqui a pouco para continuar falando sobre as duas experiências, esses dois projetos e tentando prospectar aí um futuro para o teatro pós-pandemia. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é Teatro, Memória e Futuro. Converso com o ator e dramaturgo Giordano Castro, do Grupo Magilute, e com o diretor do Centro, Apolo Hermilo, Carlos Carvalho. Lembrando que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Meninos, de volta. Eu queria falar um pouquinho, Giordano, o projeto de vocês. Enquanto todo mundo estava fazendo as lives e tal, vocês foram buscar um outro caminho, que é um pouco uma convergência de mídias. Vocês usam várias plataformas para levar para o público uma narrativa específica. Eu queria saber como é que foi essa experiência e por que vocês escolheram essa pluralidade de plataformas e se são textos criados especificamente para esse projeto. O que aconteceu com o Magilute, de fato, é que a gente estava num momento muito frutífero e também promissor da nossa trajetória. A gente tinha acabado de completar 15 anos. A gente tinha acabado de estrear e lançar o casarão Magilute, nosso espaço. Na Rua da Glória, né? Na Rua da Glória. E o que aconteceu foi que a gente passou um tempo tentando entender o que fazer, um tempo quase vivendo um luto por tudo isso que estava acontecendo. E aí a gente foi tendo uma série de reuniões e, por exemplo, o Mário, que é um dos integrantes do grupo, ele propôs que a gente adaptasse um dos nossos trabalhos para a internet. Enfim, e aí a gente foi pensando em várias propostas. E aí uma coisa particular minha, Giordano, é que assim, eu não suporto lives. Eu não tenho paciência para lives. Eu não sei se é a minha hiperatividade. Enfim, ficar um tempo vendo lives para mim é doloroso. E também tem uma coisa que eu acho, eu estava dizendo assim, eu achava um pouco atrativo. Está somente um ator falando um texto na frente de uma câmara, por mais interessante que seja, eu acho massa o que a gente está fazendo, mas eu não me via muito nesse lugar. E aí a gente vai pensando um pouco sobre a trajetória do Majluti e um pouco dos nossos trabalhos, que são espetáculos e que tem dentro das suas narrativas, da sua forma como acontece, muito levar em consideração coisas que estão acontecendo no momento. E para esse trabalho, para a gente foi muito importante levar em consideração como a gente tem se comunicado nesse momento. depois que a gente teve que ser, de forma lógica, obviamente, manter esse distanciamento, como é que a gente tem interagido? Como é que a gente está trocando? Como é que a gente está conversando? A gente, por exemplo, agora está fazendo um programa que antes acontecia em um estúdio. De alguma forma, a gente está fazendo através de uma plataforma. Então, todas as formas como a gente tem trocado, se comunicado, estreitado as nossas relações, tem a ver com plataformas. A ideia bem era essa, que a gente contasse uma história levando em consideração como a gente está se comunicando. Então, essa história, o que é essa história, muita coisa já tinha escrita, mas ainda não sabia o que fazer com ela, nem aonde colocar ela. E acabou que esse desafio de pensar as plataformas foi dando um lugar para essa dramaturgia que estava solta no mundo e que não sabia a que boca ser dita. Então, a gente foi adaptando e aí, assim, muita coisa tinha escrita, outras coisas a gente foi escrevendo de acordo com a própria linguagem da plataforma, porque tem coisas que funcionam bem com o vídeo, tem outras coisas que funcionam bem você ler, outras coisas que funcionam bem você ouvir, enfim. Então, o trabalho, ele circula por esse lugar e aí é engraçado, porque a princípio a gente tinha muito um lugar que a gente estava ainda se questionando se isso era teatro ou não. E aí, a gente também não quis comprar essa briga nem estar discutindo isso nesse momento, assim. E aí foi por isso que a gente encontrou também um nome para isso. Ele é um experimento sensorial em confinamento. Mas hoje, a gente percebe que toda a potência que esse trabalho tem, ela é alicerçada e tem a sua origem nas premissas teatrais, sabe? A potência do trabalho é uma dramaturgia que é pensada como uma dramaturgia teatral. A potência da criação de atmosferas é algo que a gente pesquisa dentro do nosso trabalho, que a gente constrói dentro de uma sala de teatro. É pensar um texto junto com uma música, com um clima. Tudo isso cria uma atmosfera e transporta a pessoa que está vivenciando aquilo ali para um momento de catarse. Então, tudo isso faz parte do nosso universo teatral. Obviamente, agora a gente está usando outros caminhos para essa comunicação, mas ele nasce de um grupo de teatro. Então, isso é o que é mais importante para a gente. Eu ia te fazer essa pergunta, mas já está respondido. Vou fazer agora uma pergunta que vale para os dois, mas aí eu vou começar com o Carlos Carvalho. Quando começou aí esse desastre da pandemia e que ficou muito claro que as atividades culturais seriam muito afetadas, muito prejudicadas, apareceram alguns editais emergenciais. Eu estou me lembrando aqui do Itaú Cultural. O Itaú Cultural lançou um edital emergencial e contemplou, inclusive, alguns projetos de Pernambuco. Se eu não me engano, dos 200 projetos contemplados, 10 são de Pernambuco. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte, é se esses editais emergenciais, se sozinhos, eles dão conta de alimentar a cadeia produtiva do teatro e se também garantem geração de renda para quem vive dessa arte. E aí do teatro, do circo, principalmente, o circo, os pequenos circos também, a situação desse pessoal me aflige tremendamente. Então, Carlos, esses editais garantem a cadeia produtiva e manutenção de renda? Eles são uma ferramenta. Eu acho que os editais impulsionam, de alguma forma, aquilo que está parado, que está estagnado e que está, até às vezes, perplexo, sem saber o caminho a ser tomado. Então, eu penso que é uma ferramenta importantíssima. Mas acho também, e também eu acho que os recursos destinados nesses editais em face à quantidade de pessoas que estão desempregadas é muito pouco. Mas acho que a pandemia também, essa diversidade trouxe, impulsionou a gente a pensar outras coisas. eu imagino, por exemplo, que o Magiluto, sim, queria dizer isso, desculpe. Cara, o Magiluto indo para a Rua da Glória, nesse tema daqui de hoje, desse programa que é Memória e Futuro, quando eu entrei lá, com vocês lá, já, agora na gravação do filme lá do Lacerda, parecia que eu, era uma viagem no tempo, uma viagem no tempo, eu vi Socorro Raposo, eu vi eu ensaiando lá, é uma coisa incrível. E vocês estando lá, é o futuro do lugar, é o futuro da Glória, é a Glória. É bacana. Pois então, eu acho que é isso, eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo está lançando, está nos colocando o desafio de vencê-lo e vencê-lo de outras formas, com outras plataformas, com outros modelos, com outras maneiras de chegar ao público, com outras maneiras de ganhar, de gerar renda. Então, eu acho que o que é importantíssimo é de tais. Antes de passar a palavra para você, Jordano, só falar que esse link que a gente fez com o Casarão Magilute, Teatro, Memória do Futuro, é porque onde hoje é o Casarão Magilute, funcionou ali durante 21 anos o espaço de socorro Raposo, foi uma guerreira também, Inácia Raposo, que foi uma guerreira e segurou aquele espaço durante tanto tempo. E que bom, concordo com o Carlos, que bom que agora são vocês que estão lá. é de tais emergenciais, a lei produtiva e geração de renda. Quando a gente fala sobre, no caso, sobre as questões desses editais, eu acho que, enfim, a gente tem que levar em consideração que é o momento e aí que ele vem, na verdade, vem para sanar esse momento e ajudar e auxiliar nós, artistas, nesse momento. No entanto, eu também, eu me pego, eu estava conversando isso, esses dias com o pessoal, eu acho muito danoso, por exemplo, quando se passa para o artista a necessidade de que ele seja criativo, que ele encontre uma saída para isso através da sua criatividade. Sabe? Nós somos criativos porque a gente procura e a gente vive tentando abrir novas possibilidades, outros mundos, sabe? somos criativos porque pensamos um mundo possível e acreditamos que esse mundo possível possa acontecer, porque esse mundo que a gente vive é muito pesado, ele é muito ruim, sabe? Então, por isso é que a gente tem, sabe, a cabeça da gente vai para um outro lugar para que a gente consiga fugir disso. Então, a nossa cabeça, a nossa forma criativa, ela não está aqui para encontrar saídas ou, por exemplo, para dar formas de nós sobrevivermos. isso é uma função do Estado, sabe? O Estado é que, nesse momento, deveria estar ocupando o seu lugar e, quando eu falo Estado, não falo só o Estado de Pernambuco, eu falo Estado como a ideia geral do Estado. O Estado, ele deveria estar, agora, cuidando de nós enquanto sociedade, não somente nós artistas, mas de todos. Esse auxílio emergencial que a gente tem, por exemplo, ele é uma vergonha, sabe? Ele é uma vergonha até pela forma como ele está dando. Uma série de pessoas não tem, não chegou a ter isso. Então, nós artistas, de alguma forma, a gente está tendo isso. Mas são auxílios muito pequenos. E, por mais que a gente consiga, de alguma forma, sanar alguns grupos, como você falou, por exemplo, o Itaú, ele deu conta de dez coletivos aqui de Pernambuco, mas é muito pouco ainda para uma cadeia produtiva do tamanho que o Pernambuco tem, sabe? Então, a gente precisa de que, vou fechar, a gente precisa que outras iniciativas como essa consigam, tipo, abarcar ainda toda uma cadeia que está fora de qualquer cobertura, sabe? Eu vou ter que encerrar o programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente vai marcar um outro encontro para continuar essa conversa, porque eu acho que muita coisa a gente não conseguiu trazer por falta de tempo. queria convidá-los para verem comigo, para a gente fechar o programa, uma foto de um circo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é o circo Las Vegas, que encontrou uma maneira de sobreviver a esses tristes tempos que estamos vivendo. Eles estão adotando o sistema que o cinema drive e cinemas já fizeram. E agora o circo está fazendo isso. Vida longa para o teatro brasileiro, vida longa para o circo brasileiro e a gente volta a se encontrar. Que seja um encontro breve. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto